Vem! Ahá! É Márcio Torres Oliveira, hein? Cantando muitas realidades! Vem comigo! Deus, eu me esquivei de ti Da sua voz a me chamar Fuge, Senhor, dos teus caminhos Mas eu quero voltar para te adorar Por favor, eu quero rezar Pois longe de ti a dor que me consome Não quero ficar aqui, eu vou voltar Estou desesperado aqui, clamando Vem e me responde Pra minha vida, vem pra minha vida Transforma minha história e muda a minha vida Pra minha vida, vem pra minha vida Não posso ficar aqui sem ter você na minha vida Pra minha vida, vem pra minha vida Transforma minha história e muda a minha vida Pra minha vida, vem pra minha vida Não posso ficar aqui sem ter você na minha vida Oh, Glória! Tem que respeitar o menino e taboquinhas, vem! Deus, eu me esquivei de ti Da sua voz a me chamar Fuge, Senhor, dos teus caminhos Mas eu quero voltar para te adorar Por favor, eu quero retornar Por favor, eu quero retornar Pois longe de ti a dor que me consome Não quero ficar aqui, eu vou voltar Estou desesperado aqui, clamando Vem e me responde Pra minha vida, vem pra minha vida Transforma minha história e muda a minha vida Pra minha vida, vem pra minha vida Não posso ficar aqui sem ter você na minha vida Pra minha vida, vem pra minha vida Transforma minha história e muda a minha vida Vem pra minha vida, vem pra minha vida Não posso ficar aqui sem ter você na minha vida Oh, Manda Boa! Quem segura, pai? Que swing é esse? Ai! Vem! Ah-ah! Deus é bom demais! Deus é bom demais! Ah-ah!